O Leonardo DiCaprio é considerado por muitos um dos melhores atores dessa geração. Mesmo que ele tenha demorado a ganhar o seu Oscar, o ator conseguiu criar uma carreira extremamente sólida sem precisar de qualquer prêmio. Isso porque ele é um dos poucos atores que escolhe exatamente em que tipo de projetos vai se envolver. Atores que já conquistaram seu espaço costumam ter suas próprias produtoras, com funcionários focados em encontrar histórias interessantes, com os personagens ideais e fazer o filme acontecer. O Leonardo DiCaprio escolhe desde suas histórias até os diretores com quem quer trabalhar. Ele tem controle total sobre cada passo que vai dar na sua carreira. Desde os seus primeiros trabalhos já provava ser um ator diferente, com muito talento que precisaria ser lapidado ao longo do tempo, já que o DiCaprio não estudou para ser ator. Além disso, ele se envolveu em um dos filmes mais famosos de todos os tempos e se transformou em uma estrela a partir dali. Criar uma lista para um ator como esses não é uma tarefa fácil pela quantidade de bons filmes em sua carreira. Mas aqui vão cinco das minhas interpretações favoritas do ator. Quando uma criança é boa como ator ou atriz, existe apenas uma justificativa. Talento puro. Eles não tiveram tempo para se desenvolver como atores, mesmo que tenham tentado. O DiCaprio costumava imitar as pessoas à sua volta enquanto crescia. Era isso que mais interessava o ator. E assim, ele desenvolveu o talento para acreditar no que estava fazendo enquanto copiava as pessoas. O ator mergulha em seus personagens até hoje e mesmo sem técnica, já conseguia encontrar resultados como esses. Com todos os maneirismos, formas de andar e de falar, o DiCaprio chega no personagem ao ponto de ter sido indicado ao Oscar por esse filme. Mas na minha opinião, a genialidade nessa atuação está no seu olhar. Ele está completamente submerso no universo do seu personagem. Independente da dificuldade da cena, ele conseguiu criar um foco gigantesco para nunca sair daquele mundo particular que criou. Nessa idade, ele também fez um filme com o Robert De Niro, que ficou tão impressionado que disse para o Scorsese ficar atento porque o garoto tinha talento puro. E claramente, o diretor prestou bastante atenção. Como eu disse no começo, o DiCaprio é um ator que escolhe seus papéis e não ao contrário. O ator está sempre buscando personagens que tenham arcos muito definidos ou tenham algo de diferente. Em O Aviador, é exatamente isso que encontramos. O que é mais impressionante nessa atuação é como o DiCaprio conseguiu transitar de um garoto cheio de ambições, que precisava lutar para ser respeitado, até se tornarem um homem cheio de confiança, que sempre ultrapassou todas as barreiras possíveis. E junto disso tudo, existem as crises do personagem. É como se o DiCaprio estivesse interpretando pessoas completamente diferentes. Esses dois personagens brigam dentro do corpo do DiCaprio. E a forma com que ele constrói essas transições começam de uma forma sutil e vão para um lugar muito maior e sem perder a sensação de verdade do ator. Além de ser uma história muito interessante, o DiCaprio pôde explorar os níveis de loucura que esse personagem possibilitava. É claro que a caracterização dos acidentes sofridos também ajudou muito na construção dramática do Aviador. Mesmo escolhendo quase todos os seus projetos do começo, o ator não é bobo e participou de uma obra do Quentin Tarantino. Ele vai fazer outro filme com o diretor e é claro que sabia que estaria em boas mãos, já que o Quentin Tarantino tem uma assinatura muito forte em seus filmes. O trabalho do DiCaprio em Django comprova que a necessidade de tempo de um personagem em cena no filme é relativo. Na verdade, é melhor aparecer pouco e muito bem do que ficar na tela o tempo todo. A sua interpretação ficou marcada por essa cena do monólogo. Como um todo, a cena mistura os diálogos incríveis do diretor com a improvisação maluca do DiCaprio. O ator estava tão envolvido na cena que quebrou um copo de vidro na sua mão. Depois disso, todos nós sabemos o que acontece. Enfim, só num processo do Quentin Tarantino, uma cena como essas poderia dar continuidade e nós temos um resultado excelente. Além disso, nessa cena você percebe a falta de técnica de teatro do ator. Ele quase perde a voz na cena, mas isso não é um problema, já que passa uma sensação maior de verdade pra tudo que tá acontecendo. O ator compensa algumas falhas técnicas com a sua entrega, com a sua qualidade natural. Esse é um personagem que, claramente, foi muito divertido de se fazer. Eu já falei do regresso aqui, mas ele acabou sendo bloqueado pelos detentores dos direitos autorais, então eu vou ser breve. Esse, claramente, foi um projeto muito pessoal pro Leonardo DiCaprio. Além da temática envolver um assunto de extrema importância pro ator, o aquecimento global e a relação do homem com a natureza, também foi o maior desafio físico pra ele, já que ele se submeteu a todas as situações extremas da natureza. Chegando em um resultado primoroso que lhe rendeu o Oscar. Mas, eu não sei vocês, por mais que eu goste dessa atuação do personagem, o fato dele sofrer a maior parte do tempo não permite que o ator demonstre todas as suas facetas. Ele venceu o Oscar e já merecia faz tempo um, mas, na minha opinião, ele não precisaria ter vencido por esse filme, e sim por outro. Essa talvez seja a minha atuação predileta do ator. Primeiro porque eu não acreditei quando vi o ator se colocando em diversas situações constrangedoras, mas também por mostrar uma diversidade grande nas nuances do personagem. Não só falando do drama e comédia que o filme apresenta, mas também da evolução desde o começo como alguém que ainda não tinha sido sugado por aquele universo, e na transformação de alguém que dominou tudo aquilo. Além disso, a estrutura de narrador mais personagem foi uma escolha bem teatral e divertida pro filme. Não é qualquer ator que saberia fazer isso. Esse foi um projeto que o DiCaprio demorou sete anos pra poder realizar da forma que queria, tendo que convencer a todos que seria muito bom fazer esse filme, inclusive o Martin Scorsese. Ele criou momentos hilários e também extremamente dramáticos. O estudo pro personagem veio a partir de várias conversas com Jordan Belfort. Então o DiCaprio se transforma em um investigador quando ele vai fazer seus filmes. Ele compensa completamente a falta de uma técnica teatral ou de ter estudado quando mais jovem pelo seu interesse, curiosidade e entrega. Ele não é só um grande ator, mas também um ator muito inteligente que escolhe projetos interessantes. E é isso que faz toda a diferença na sua filmografia. O DiCaprio não trabalha apenas como ator, mas também como estrategista de toda a sua carreira. Ele persegue os projetos que acredita e sabe muito bem como usar a sua imagem de estrela pra alcançar objetivos maiores, não só pessoais, mas também para os outros. Ele persegue os projetos que acredita e sabe muito bem como usar a sua imagem de estrela. Ele persegue os projetos que acredita e sabe muito bem como usar a sua imagem de estrela.